Saudações transportadoras, Léo do Alcanaária, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Hoje a gente está a bordo da Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI Furgão Teto Alto e a gente vai mostrar alguns detalhes para você desse veículo que transporta o Brasil de verdade. E você que transporta o Brasil, começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e também se inscreve no nosso canal. Curte aí! A versão do teste é a Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI Street Furgão Teto Alto Longo com pacote high-tech. A capacidade volumétrica do furgão é de 10,5 metros cúbicos e a capacidade de carga útil é de 1.217 quilos. A versão furgão da Sprinter é conhecida pelo seu belo acabamento e pela facilidade no acesso à área de carga para o carregamento e descarregamento. A porta lateral de correr tem um vão de 1,26 metros de largura e mais de 1,80 metros de altura. Existem diversos pontos para fixação da carga em todo o salão do furgão e a porta traseira é bipartida com um vão de mais de 1,5 metros de largura e 1,84 metros de altura. As duas folhas têm abertura total para facilitar a operação. Este modelo testado pelo Transporta Brasil tem ano de fabricação 2022, modelo 2023 e já traz o trem de força atualizado da família Sprinter. Lembramos que essa versão é a que tem o peso bruto total de 3,5 toneladas e pode ser conduzida por motoristas habilitados com a categoria B. O motor é um moderno OM654 de 150 cavalos de potência, mais eficiente e mais potente do que o seu antecessor OM651. Ele tem 2 litros e 4 cilindros e pesa 35 quilos a menos por ter um bloco feito de alumínio, com otimizações nos pistões e na arquitetura do bloco, o que lhe confere um consumo menor de diesel. E isso foi comprovado nos testes. A Sprinter fez uma média geral, com meia carga, de 12,5 km por litro em um circuito que envolveu trechos urbanos e também rodoviários. Em sua tarefa principal no teste, fizemos o transporte de cerca de 800 quilos de equipamentos de iluminação, de set e de câmeras de última geração para uma gravação de comercial de TV. E tudo chegou muito bem ao destino, comprovando a estabilidade e a segurança da operação com a Sprinter. E ela é muito fácil de dirigir. A posição de direção é bastante confortável, o volante e a célula de trabalho do motorista lembram muito a de um carro de passeio. A versão que testamos conta com um pacote high-tech com sistema multimídia MUBX da Mercedes-Benz, com tela similar à utilizada nos carros da marca. O cluster principal tem um display simples, mas com várias funcionalidades. Ele indica, entre outras coisas, a marcha que o motor e a caixa estão pedindo, de acordo com o giro, as informações de viagem, quilometragem, velocímetro e diversas outras informações. Tudo pode ser controlado pelos comandos no próprio volante. A Sprinter tem também piloto automático tipo Cruise Control, que mantém a velocidade selecionada, mesmo sendo um veículo com transmissão manual de 6 velocidades. O câmbio é integrado ao painel e as trocas de marchas são precisas e simples. As terceira e quarta marchas são bem parametrizadas para trafegar na cidade, mantendo uma boa curva de torque para as velocidades entre 45 e 55 km por hora. E a sexta marcha é a Overdrive, com relação de 0,65 para garantir um consumo baixo em maiores velocidades. Por dentro, a Sprinter traz seu conforto tradicional, com acabamento estilo Mercedes-Benz, ar-condicionado de série e a central multimídia com som Bluetooth, que já mencionamos. Ao final do teste, a Sprinter Furgão 315 CDI Teto Alto se mostrou um veículo versátil, de operação simples, com alto nível de conforto e confiabilidade. Na cidade e na estrada, o veículo demonstra bem os seus sistemas eletrônicos embarcados, de estabilidade, frenagem e tração. Lembrando que a Sprinter é um veículo que traz de série o sistema ABBA, que atua como um freio de emergência ativo, que é acionado em caso de necessidade. É isso, espero que você tenha curtido o vídeo, deixa o like se gostou, se inscreve aí e, ó, se você quiser ficar por dentro do nosso conteúdo, é só seguir a gente aqui, ó, nas redes sociais do Transporta Brasil, no TikTok, no Facebook e também no Instagram. E, se você quiser ficar ainda mais bem informado sobre o mundo dos transportes, é só acessar o nosso portal todos os dias para ler o nosso noticiário aqui, ó, no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá!